E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Lembrando que assim que a gente atinge o número máximo de candidatos por categoria, a gente fecha. Então não deixe para a última hora. Todos os anos acontece exatamente isso. A gente fecha as inscrições e aí vai as mães, ah, minha filha, minha filha, eu acabo deixando. Só que eu tenho que lembrar vocês que quem veste essas meninas somos nós. Nós da coordenação. A parte de abertura do concurso é feita por nós. Então quanto mais candidatos a gente tem, é mais difícil a gente vestir. Então por isso que a gente limita o número de candidatos. É claro que eu nunca vou dizer não para uma criança. Então eu acabo deixando. Mas eu quero evitar o máximo possível. Então para evitar isso, é preciso que você vá urgente ao Estúdio Santa Teresa e já faça a sua inscrição. Porque assim que a gente alcançar o número máximo, a gente fecha. Então não deixe para a última hora e faça parte dessa linda festa que leva as representantes das três categorias para o Miss Brasil representando o estado do Rio de Janeiro. Bem gente, eu tenho muito orgulho de falar com essa mulher incrível que eu tenho muita admiração. Estefânia Santos, ela começou comigo no Miss Terezópolis em 2009, trabalhou comigo em 2009, 10 e 11. Depois a gente se distanciou não como amigos, mas desse trabalho, porque ela foi montar novamente o seu estúdio até que ela pudesse realmente retomar o Miss Terezópolis comigo. Eu tenho uma confiança imensa nessa profissional. Primeiro pelo trabalho incrível que ela faz como maquiadora e por todos os tratamentos que ela distribui de uma forma ímpar dentro do mundo da beleza para seus clientes que frequentam o seu estúdio. Então eu estou falando de Estefânia Santos, que é essa mulher incrível, maravilhosa, que eu realmente tenho muita satisfação de receber. Mas antes de conversar com ela, deixa eu trazer o Tiago do Vibife e do Estúdio Santa Teresa, que serve o programa Luz Costa, sempre com muito requinte e glamour. Muito obrigado ao Estúdio Santa Teresa e ao Vibife por essa parceria de sucesso. Ao meu lado é essa deslumbrante Estefânia Santos. Tudo bem, minha bela? Tudo bem. Você me deixa até sem palavras. Mas essas palavras são verdadeiras e você sabe disso. Eu tenho muito carinho por ela. Estefânia sempre foi uma mulher muito batalhadora. Ela foi minha aluna como modelo e já iniciava uma carreira dentro da arte de cortar cabelo, de maquiar, de cuidar dos cuidados da beleza. E ficou muitos e muitos anos trabalhando comigo. Num determinado momento ela teve que se afastar por problemas pessoais até que ela pudesse se reerguer novamente. E agora ela chegou novamente para começar de onde ela começou. Ou seja, de volta ao começo. Ela agora volta para o Mício Teresópolis e comemora comigo esses 11 anos de sucesso. Eu estou falando do Estúdio da Beleza e de Estefânia Santos. Estefânia, como é que anda o Estúdio da Beleza e há quanto tempo a gente está junto nessa empreitada? Fala sério. É verdade. É muita história para contar. Muita história. Muito legal. Eu tive que me afastar um período. É verdade. Aquele momento que você dá um passo para trás para pegar impulso. É verdade. Mas foi bom também isso. E hoje estamos aí com o Estúdio da Beleza. Está muito legal. É um espaço menor. Mas assim, nós temos muita coisa para oferecer e cada dia a gente incrementa mais um pouquinho. E assim, fiquei meio apreensiva a princípio, quando você me convidou para eu retomar ao Mício Teresópolis. Mas assim, porque eu sou muito comprometida, né? Você sabe disso. É verdade. Então, por eu estar com uma equipe menor, eu fiquei meio pensativa. Mas não tem como falar não para você. Não, meu Deus. É muito legal. A gente tem uma afinidade muito grande. E assim, é muito bom poder estar com você. E eu te digo a mesma coisa. Porque assim, eu sempre valorizo muito quem me apoia. Eu tenho muito carinho por todos aqueles que trabalham comigo. E independente de situações, eu acho que a gente tem aqueles que a gente tem um xodó. E eu tenho um xodó muito grande por essa menina, porque ela é uma batalhadora. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. O que o Estúdio da Beleza tem que os outros não têm? Então, em primeiro lugar, amor à profissão. Eu amo o que eu faço. Eu tenho um prazer imenso em receber as pessoas no estúdio. E assim, a gente sempre se preocupa. O que eu sempre falei para vocês, sempre falo. A gente senta na cadeira junto com o cliente. Então, assim, eu atendo da mesma forma que eu gostaria de ser atendida. Eu faço com carinho da mesma forma que eu gostaria de receber esse carinho. Então, acho que isso é o maior diferencial. Acho que não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós somos apenas, tentamos fazer a diferença sempre, tentando ser melhor sempre para o cliente. E assim, eu tento mudar aquele momento da pessoa. Se a pessoa veio até mim, eu quero que ela saia melhor do que ela chegou. Com certeza. Então, acho que esse é o meu objetivo. E o que diferencia um bom profissional de um simples profissional que mal saiu de um curso, já abre um salão e acha que sabe tudo? Qual é a diferença? Isso é muito complicado. Lugar para todo mundo tem. Só que, infelizmente, tem pessoas que acabam de sair de um curso e abrem uma portinha e começam a fazer várias coisas assim que não é legal. Que nem tem tanta segurança para fazer. Eu acho que cabelo é uma coisa muito séria. Muito séria. Beleza, autoestima é uma coisa muito séria. Então, acho que você tem que estar bem preparado para estar atuando. Não tenho nada contra as pessoas que saem de um curso e já abrem logo o seu próprio negócio. Tem pessoas que nasceram para o negócio também. Então, se a pessoa tiver prudência, preocupação em saber que vai colocar a mão no cabelo, que vai saber que vai dar mais saúde para aquele cabelo, não vai danificar, legal. Estamos juntos. Agora, a partir do momento que você faz qualquer produto, qualquer lugar e se preocupa com o dinheiro. Então, isso não é bacana. Acho que a pessoa tem que se priorizar, sempre estudando, está sempre correndo atrás e sempre tentando fazer o melhor para o cabelo, para a saúde do cabelo da pessoa. Com certeza. Agora, nós estamos falando de outono e inverno. Todas as coleções de moda mudam. E dentro da beleza, o que muda? O que nós temos aí para a coleção outono e inverno dentro da tendência de cor, de corte, de maquiagem? O que você diria para as pessoas, uma vez que você é uma especialista? Então, é bom estar sempre mudando. Mas, assim, às vezes, por exemplo, eu tenho meu estilo. Eu amo cabelo preto, eu amo cabelo comprido. Então, isso não significa que só porque está na tendência, eu sou obrigada a usar essa tendência. A tendência hoje é o cabelo marrom, acobreado, franja. Então, o ombre ré não saiu. Então, assim, está legal também quem está usando, combina com o que está usando. Mas, você não é obrigado a entrar naquela tendência por isso. Entendeu? Acho que cada um faz a sua tendência, né? É isso aí. Cada um tem um estilo de roupa. Não é uma regra. É, não pode ser uma regra. Porque, às vezes, um cabelo curto não fica bem para todo mundo. Nenhum cabelo comprido, demais. Então, acho que cada um tem o seu estilo. Então, a moda, ela é uma moda cíclica, mas ela tem que se adequar ao perfil de cada um, não é isso? Como é que você faz um estudo para saber se aquela pessoa, por mais que ela peça para você, Stefânia, eu vim aqui, eu quero radicalizar, eu quero o meu cabelo, assim, assim, assim. Você tenta dissuadir essa pessoa ou você mantém a vontade dela? Não. A primeira coisa que eu peço é para ir com uma amiga. Porque não tem coisa melhor do que o final de uma amiga. Sim. Então, a partir do momento que você está, né? Você chegou à conclusão que, realmente, a mudança que você quer, né? É aquela, tipo, eu quero o cabelo cobre. Então, vamos conversar. Vamos sentar. Nós temos catálogos de cores no salão. A gente vai analisar a pele da pessoa com a cor que ela está querendo, né? No caso aqui, o cobre. Beleza. Deu para colocar? Vamos mudar? Então, a pessoa tem que mudar junto. Então, não adianta eu fazer uma mudança de cor se eu não estou preparada para aquilo. Então, eu tenho que usar produto especializado para aquela cor. Que desiste em produtos para poder você manter o brilho daquela cor. Então, é toda uma mudança, né? E antes disso, eu converso com a pessoa. Vejo o estilo de roupa que a pessoa usa. Como que é o dia a dia. Porque tem pessoas que não combinam com o que querem. Exatamente. Às vezes, vê na TV, vê na revista, acha que combina. Então, assim, se eu vejo que não combina, eu vou conversar e mostrar para ela entre linhas para ver o que ela vai pensar. Se ela fala assim, ah, não, mas é isso mesmo que eu quero. Eu vou fazer, eu estou ali para realizar o desejo dela. Sim, com certeza. Mas sempre dando aquele respaldo. Mas sempre com uma consciência, né? Muito grande. Sim, sempre com uma consciência. Até porque uma vez que você faz isso, você não tem como voltar atrás, né? Se você tem o cabelo comprido e resolve cortar, automaticamente você vai demorar pelo menos uns seis, sete meses até que o cabelo volte ao seu tamanho normal. Então, você sabe que você vai ter que enfrentar aí um período de gostar, de desgostar. Então, você tem que conversar muito com o seu profissional para que realmente você tenha um acompanhamento. E a Stefânia é muito responsável nesse sentido. Agora, maquiagem, por exemplo, outono e inverno. O que nós temos de maquiagem? Quais são as tendências de cores, você sabe ali? Poderia dizer para a gente? Então, o nude está muito em alta, né? A maquiagem, ela varia muito do evento que a pessoa vai. Então, assim, você sempre se preocupar com muito olho, pouca boca, né? O menos é mais. Então, quem gosta mais de batom, diminui no olhar. Então, assim, olhar é a janela da alma, né? Então, acho que você tem que... O bonito é o melhor, né? Então, bom senso, acho que conta muito. Quanto tempo você está na sua profissão? 22 anos. 22 anos. Olha só, gente. 22 anos. 22 anos não são do 22 dias, são 22 anos. Nesses 22 anos, tanta coisa ela já aprendeu, tanta coisa ela já se reciclou, porque, na verdade, é uma mudança diária e constante. É como eu disse, a moda, ela muda, ela é cíclica, ela muda toda hora. E volta, ela vai e volta, vai e volta. E você tem que estar se adequando, estudando sempre, são novas texturas de tinta, são novos pigmentos de maquiagem. É sempre muito importante que o profissional tenha muita consciência do que vem por aí, para poder se adequar. E você faz isso muito bem. Faço, estou sempre me atualizando, estou sempre no mercado. Acho que isso é o mais importante. Me preocupo sempre em trabalhar com empresas com nomes legais na cidade, empresas com responsabilidade também. Então, essa é sempre a minha preocupação. E, assim, o principal, que eu trabalho com muitas louras. É mesmo? Então, é, o meu foco são reflexos. Então, assim, essa mudança também requer cuidados especiais. Então, se eu não estou com uma empresa legal que me dê esse suporte de colocar um cabelo platinado com segurança, então, eu não acho viável, né, você trabalhar. É, o que a gente vê muita gente reclamando, de modo geral, quando eu pergunto a você, qual é a diferença de um bom profissional e daquele que se forma e vai trabalhar, nada contra, porque eu acho que você tem que se arriscar sempre na vida, mas com consciência. Essas questões de mudança de cores. A gente sabe, de modo geral, que quando você vai fazer uma mudança de cor no cabelo, existe uma perda de sedosidade do cabelo. A tinta pode ressecar o couro cabeludo, até fazer a queda do cabelo. É, até sobreposição, né? Exatamente, uma vez mal colocada. Então, quando a gente fala de uma descoloração, para um blonde, é muito sério. Não é qualquer pessoa que pode fazer, você tem que saber, tem que ser especialista. É, você tem que analisar a saúde desse fio. Exatamente, para não comprometer. Agora, vamos falar do estúdio da beleza. O que nós temos no estúdio da beleza hoje, para oferecer para a demanda de clientelas que estão aí, ociosas, de lugares realmente de responsabilidade de profissionais como você? Então, a gente tem cabeleireiro, né? Eu faço toda a área do cabelo, maquiagem. E nós temos depilação, microblade, agora barbearia também, que é uma novidade do estúdio da beleza. É verdade, é bacana, é show, hein? Então, assim, para quem não conheceu, né? Tem também, além de tudo isso, o estúdio da beleza, tem um bazar da Aninha. Ah, é verdade, o bazar da Aninha. Aninha está nos assistindo, um beijo para você, minha bela. Tem um bazar novo de roupas incríveis. Você tem manicure, o que mais que você tem lá? Manicure, cabeleireiro. Depilação. Depilação, sobrancelha, design de sobrancelha. Design de sobrancelha. Com microblade também. O que é microblade? Explica, você está falando e eu não sei o que é. Muita gente em casa deve estar falando também, não sei o que é isso. É uma sobrancelha, é uma pré-pigmentação, né? Semi-definitiva. Ah, é? Muito legal. É tipo uma tatuagem na sobrancelha, só que dura. Você tem uma especialista que faz isso lá? Temos, temos, uma design especializada. E o estúdio da beleza, ele fica aberto de terça a sábado? Terça a sábado, de nove às seis e meia. Dependendo do dia, a gente não tem hora. A gente põe hora, mas a gente não tem hora. É verdade. Quando tiver cliente, a gente está atendendo, a gente está sempre à disposição. Lembrando que a Stefania é especialista em penteados de noivas, maquiagens de noivas, maquiagens de Miss. Então quem faz tudo isso, realmente tem um comprometimento muito grande e principalmente sabe o que está fazendo. Então assim, eu tenho muito orgulho de ter você de volta no Miss Teresópolis. Para mim, é uma conquista trazer você outra vez. Porque de volta ao começo, como eu disse, porque eu comecei com 2008. Em 2008 foi o Qualivita que fez o nosso trabalho. E a partir daí nós tivemos você durante três anos consecutivos, das quais nós fomos vitoriosos. No Miss Estado do Rio de Janeiro. Com a Fernanda, com a Rafaela e com a Mariana Figueiredo. Então, para a gente é um orgulho muito grande. Um trabalho que vocês estão vendo aí através das redes sociais e também através da minha página no Jornal O Diário. Que é a beleza das nossas Misses, da Miss Teresópolis 2017. Que é a Gabriela Nascimento, a Ana Júlia que tem quatro anos, que é a Mini Miss. A Ingrid Garcia que tem 14 anos, que é a Pré Team. E a Isabela Char que tem 15 anos, que é a Miss Team. Que foram maquiadas e penteadas pelo Estúdio da Beleza, pelas mãos dessa profissional incrível. E que estão fazendo um super sucesso, não só na internet, mas já conquistando o Brasil. Uma vez que elas representam o Estado do Rio de Janeiro no Miss Brasil. Foi um trabalho realmente belíssimo que você fez. E transformou as minhas belas em ainda mais belas ainda. Então, realmente, eu tenho muito orgulho de ter você. E as candidatas do Miss Teresópolis estão eufóricas. Porque no momento que eu anunciei que você seria a responsável, elas estão felicíssimas. Elas estão felicíssimas porque, por mais que elas não tenham conhecido ainda o trabalho da Estefânia, já o seu nome a antecede e realmente mostra a sua capacidade, o que me deixa muito orgulhoso. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e passasse tudo o que você quisesse, seu endereço, telefone, para quem realmente quer manter a sua beleza ainda mais harmônica dentro daquilo que você tem de realmente melhor, que é a sua aparência, o endereço e a minha indicação é o Estúdio da Beleza. Em primeiro lugar, obrigada. Obrigada mesmo. Não tenho palavras para agradecer. E, assim, convido você para conhecer o estúdio. Fica na rua Capitão de Mundo Nascimento, 34102. Logo na subidinha do Morro dos Pinheiros. Não tem erro, o Estúdio da Beleza. O telefone é 2643-3008. Estou esperando você, venha nos conhecer, venha me conhecer. E aí eu conto mais sobre a minha vida. Opa, e tem coisa para contar. Lembrando que, quando ela fala na subida do Morro dos Pinheiros, é na Delfim Moreira, é na mesma rua. Entra a farmácia popular de um lado e tem a farmácia do hogarie original do outro. É no primeiro prédio, branco, bem na esquina do lado da loja de instrumentos musicais. É isso? Isso. Muito bem, não tenho o que errar. Não tenho. Logo no primeiro piso, o Estúdio da Beleza conquistando o seu lugar ao sol com muita dignidade, muito profissionalismo e merecimento. Porque, realmente, bons profissionais existem vários. Mas a minha indicação de, realmente, de mostrar um trabalho de primeira linha é o Estúdio da Beleza com essa profissional de primeira, que é a Estefânia Santos. Obrigada. Convidar também para quem pudesse curtir a página do Estúdio, o Estúdio da Beleza. No Facebook. No Facebook. Bom, minha Bela, eu sou suspeito para falar qualquer coisa de você. Porque qualquer coisa que eu fale não é rasgação de seda, é pura verdade. Eu não sei elogiar aquilo que eu não acredito. Eu sempre digo isso a todo mundo. Eu tenho muito carinho e respeito por todos os profissionais. Mas existem aqueles que a gente conquista o nosso coração, não só pela amizade, mas pelo aquilo que a gente vê ao longo dos anos. E você é merecedora de todos os louros e que, realmente, Papai do Céu te cubra de bênçãos e que te abençoe e cada vez você cresça mais e transforme o mundo da beleza em algo assim que ninguém pode nem supor o quanto você faz pelas pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho. E a sua volta, Miss Terezópolis, só me deixa feliz e me enche de orgulho. Muito obrigado. Eu estou até sem palavras. A gente vai falar muitas outras vezes. A gente vai trazer as meninas aqui. A Stefania vai mostrar as tendências de cabelo. Tudo isso, a gente vai, no decorrer do ano, a gente vai estar trazendo... Vamos viver muito a partir de agora. Nós vamos mostrar muito, Stefania, para você. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço. E estamos juntos. Sucesso. Inclusive, para você, homem que quer barbeiro, que cuida, sabe fazer sua barba, que sabe fazer seu cabelo, tem um especialista maravilhoso. Como é que é o nome dele? Yuri. O Yuri. Pois é, então. O Yuri também faz parte do Estúdio da Beleza. Então, o endereço é Estúdio da Beleza. Se você quiser ficar mais bonita ainda, só tem o endereço correto. Estúdio da Beleza. Um beijo para você, Stefania. Até breve. Muito obrigada. Vamos fazer uma promoção aqui, rápida? Por favor. Então, assim, para quem estiver assistindo o programa do Luiz, ligar para o salão para agendar o horário e dizer que assistiu, vai ganhar um desconto de 15%. Nossa, 15% é coisa para caramba, hein, gente? 15%. Então, dá o telefone de novo. 2643-3008. Ligue, diga que você assistiu o programa do Luiz Costa e você já ganhou o desconto. Muito bem. É isso aí, gente. E vai bombar, com certeza. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente volta falando da peça Moradas do Pai, que acontece no próximo dia 21, no Teatro da Prefeitura, com a Heloisa Seiblitz. Um beijo, Stefania. Até breve. E eu volto já, já, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa. Até já. Até já.